O que é que você vai fazer? Nós vamos fazer uma coisa especial de natal, porque nós nos dava fazer esse processo de natal. Mas antes a gente vai... Nós vamos fazer as coisas, né? Então a gente vai ver primeiro. Aqui ó, já tá lá, não tem ninguém, pode ver, conseguiu. Tem ninguém, ó. Tá lá, não tem ninguém, tá de boa, então vamos esperar, então pausa aí. Música Estamos aqui no vlog, e a gente tá fazendo um natal ainda, ó, natal aqui ó. A ceia tá quase pronta ali ó, dá pra vocês verem. Então, daqui a pouco nós vamos gravar, mostrar o vídeo de todo mundo comendo e tal, né? Então, porque não vai ficar chato. Tem as crianças que também brincando ali ó. As crianças brincando, tô com vontade de giordino. É isso, né? Daqui a pouco eu volto trazendo... Eu tô tão forte com o teu amor. Locaute, ó. Me pão pior. Sem bateram, né? Não, 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 não. Sem bateram, né? Sem bateram, né? Sem bateram. Música Dança com ela, mãe. Dançar com ela, mãe. Dançar, vamos dançar. Dançar, vamos dançar. M, A, N, 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 N. Oh! Dança. O cara que tá do que te fez sofrer Cadê você? Onde se escondeu? Do que só você não te credeceu E te senti cara, se nada é simor Essa era a mudança que não tem futuro Esse cara de... Dá um aí pra câmera Dá um aí pra câmera Dá um aí Olha assim, ó Grita oi bem alto Fala, oi Grita Olha lá, cadê a rua? Vai dançar, vai Luísa voltou Quem fez isso? Ah, Duda Duda, para Feliz Natal, Duda Feliz Natal 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 Pessoal dos raios e lá, daí eu... Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixa eu ver se inscrever no canal. E aí